Eu venho de Coimbra, vim do Garcia de Horta, vim da Escola Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Comunicão, sou de Águeda, eu venho de Vila das Aves. Vila Nova de Comunicão Estamos aqui hoje para receber os nossos alunos que vêm pela primeira vez para a faculdade. Esperamos que isto marque o início de um percurso que seja uma boa caminhada para eles e que os preparem para o mundo profissional.